Oi, tudo bem? Nesse terceiro e último vídeo sobre protocolo, eu coloquei 50 questões de concursos gabaritados para você praticar os seus conhecimentos nos dois vídeos anteriores que eu fiz, ok? Sou o Eder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, esses dois vídeos que eu fiz, com conteúdo teórico, eu vou colocar o link na descrição abaixo do vídeo, caso você não tenha visto, é muito importante. Você assistindo os dois vídeos, você acerta com tranquilidade as 50 questões, ok? E vai ter também um link para essa postagem, caso você queira baixar todo esse conteúdo, para poder depois estar praticando, ok? Eu vou estar passando devagar, você pode estar parando o vídeo para poder estar fazendo, tá joia? E vai ter também um link na descrição do vídeo. E vai ter também um link na descrição do vídeo. E vai ter também um link na descrição do vídeo. E vai ter também um link na descrição do vídeo. E vai ter também um link na descrição do vídeo. E vai ter também um link na descrição do vídeo. E vai ter também um link na descrição do vídeo. E vai ter também um link na descrição do vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí